agora eu faço não precisa ser assim superman você nos ensinou isso não ele ensinou que não é melhor do que o resto de nós todos vocês viram todos da terra viram o que fez com a gente sabe que você não é melhor você não tem nada de especial sim eles viram eles viram como é feio usar a violência como solução isso assustou eles isso me assustou também quando decidi cruzar essa linha e fazer o que você faz é tão fácil raiva violência mas por sorte eu não sou você e nunca serei também você matou minha equipe olha esse lugar o chester e eu achando que você era um rapaz muito esperto pessoal ótima performance a falar a verdade eu tive ajuda a sua irmã para começar os arquivos dela eram bem completos especialmente nas idiosincrasias do seu cérebro mas não seria suficiente você está certo sobre mim eu nunca colocaria civis em perigo e eu não mataria mas você sim então me certifiquei que teria por em relação ao seu grupo eles estão bem uma enxaqueca que eu nem faço ideia mas vivos sem poderes e sendo preparados para o transporte a uma prisão de segurança máxima foi por isso que eu deixei você me bater por tanto tempo não tinha uma teleportadora tão elegante coelhinha criatura maldita me tira daqui mas eu tenho agora é coelhinha concordou na hora em me ajudar quando um dos super robôs prometeu retorná-la para sua dimensão de origem você você acha que é só isso não acabou seu moleque imbecil se você acha que eu vou simplesmente para prisão apodrecer você está vivendo no mundo dos sonhos ótimo os sonhos nos salvam sonhos nos fortalecem nos transformam em alguma coisa melhor pela minha alma eu juro que até que meu sonho de um mundo com dignidade honra e justiça se torne realidade para todos nós eu nunca vou parar de lutar nunca ouça em pega a reação da multidão perry adora multidões se você me assustar assim de novo eu mato você olha se eu me assustar assim de novo tá combinado dá para a gente ir logo para poder te beijar e aí e aí e aí